Fala família Alrabone, a família mais chata com o carro do Brasil Vamos junto hoje com mais um vídeo no padrão Alrabone Aquele padrão pra quem é chato, nojento, insuportável com o carro como dono desse carro aqui E hoje ele vai pegar a viagem Ele vai sair de Belo Horizonte, vai pra São Paulo E por isso a gente vai usar o carro dele como um cobaia A gente vai usar o BugFilm A ideia desse produto é ele criar uma película de plástico aqui no carro Prevenindo pra não agarrar o inseto E se agarrar, ele vai estar agarrado nessa camada de plástico E com essa camada de plástico, só uma simples lavagem vai tirar a camada de plástico E o bichinho vai sair junto Então antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal Corta o dedo no like e ativa o sininho de notificação Pra você ficar ligado em tudo que tá rolando aqui Enquanto roda a vinheta e vamos junto Vamos lá BugFilm A gente vai usar ele Ele é um borrifadorzinho aqui Dá um look aqui, Malu Malu, Malu no look É nóis Aí Então a gente vai o que? Aplicar ele numa esponjinha Ele vai formar uma película incolor Né? Essa película, se você... Eu já observei alguns testes que eu fiz antes de aplicar nesse carro Se você exceder na quantidade, ele vai formar uma película muito grossa Olha aqui a quantidade que eu coloquei E olha só o tanto que ele vai render Vou fazer os movimentos que vocês sabem que eu sempre faço, ó Ó E ele também pode ser aplicado em grade, farol, placa, os plásticos aqui em geral Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar só em metade do carro Pra gente comparar como que vai ser a facilidade de remover esses bichinhos depois E até se alguma área que foi aplicada o bichinho vai agarrar mais ou menos, beleza? Bom, é importante também saber que esse carro já foi lavado Então a gente sempre vai fazer a aplicação com o carro limpo, beleza? Então você que pega estrada, é um processo simples Lavou o carro, pode aplicar Lembrando que é muito importante secar cada gretinha, cada cantinho E não aplique com o carro sujo Nem que seja só uma leve poeira Porque na hora que você passar a microfibra Isso pode acabar riscando o carro aí, beleza? Então é isso aí, galera Agora ele vai pegar a viagem E quando o carro chegar A gente vai mostrar como que foi o desempenho aí Se funcionou ou se não funcionou Aí galera Galera chata com o carro Tô aí na estrada fazendo o teste do produto Foi aplicado na metade do capô Pra ver se ele previne o encrustamento Os insetos já agarrarem Estamos aí desde as 3h30 da manhã na estrada Já foram 170km Madrugada adentro Já vejo uns insetos ali no capô Vamos ver o resultado Na hora que eu chegar lá em Ribeirão Preto Aí eu faço um outro videozinho Aí família, ó Família chata com o carro Por que a gente não faz pra um teste bem executado? Estrada de terra, ó Graças a Deus, Igor Raboni vai depois recuperar o carro todo Ele mandou testar, tô testando É ou não é, Igor? Aí galera Cheguei aqui 500km Até que não pegou tanto inseto não Aqui, ó Na metade do para-choque Que foi aplicado e dá grade, ó O para-choque até que grudou Agora no capô O capô tá liso Não tem não Desse lado de cá Desse lado de cá Grudou alguns aqui, ó Beirando Vamos ver na Vamos ver na hora da lavagem, né Qual que vai ser a diferença Aí galera, ó Chegou de viagem hoje Foram 1.200km Lembrando que aqui foi aplicado o bug filme, né E olha aí, ó A quantidade de bichinho que pegou Pegou aqui também na grade, ó Tá vendo? Para-choque Esse bichinho aqui ainda tá do lado onde foi aplicado o bug filme Ó Bom, não pegou tanto igual eu esperava pegar Queria mais, né Pra ver o trem Ardeu mesmo Mas pegou bastante aí, ó Agora a gente vai ver a facilidade pra remover isso E aqui o lado que não foi aplicado nada Uma coisa eu notei Desse lado Agarrou mais bichinho Do que desse lado Ó Vocês conseguem ver aí, ó O lado onde não foi aplicado E o lado que foi aplicado O lado onde foi aplicado E o lado onde não foi aplicado Agora olha como é que tem mais bicho aqui, ó Tá vendo? Aqui não foi aplicado Agora aqui, ó Já foi aplicado, ó Pegou Tá, pouca coisa a menos Nem foi tanto assim Ó Para-choque Agora vamos ver Vamos jogar água O Rafa vai jogar água ali E nós vamos ver A facilidade pra remover isso aí Beleza? Se inscreva no canal A CIDADE NO BRASIL Então tá aí rapaziada, vocês viram o teste, você viu como é que foi o dia a dia, a aplicação do bug filme, é um produto que funciona? Funcionou, o inseto ele saiu com facilidade dos dois lados, mas a marca dele, aonde tinha o bug filme saiu, aonde não tinha o bug filme ficou, ou seja, ficou marcado. E outro ponto que eu achei legal é que ele reduz o impacto do inseto pegando na carroceria do carro, esse impacto em alguns casos, dependendo do inseto, pode danificar a pintura até com danos irreversíveis. Então é um produto que vai proteger contra pedra? Não. Vai proteger contra dano na pintura? Não. Mas ajuda. Sem o bug filme isso aumenta a possibilidade. Então de 0 a 10, uma nota que eu dou pro bug filme é uma nota 8. Não vou dar nota total porque o ponto positivo dele também é um ponto negativo. Ele é um produto que ele sai com água, porém, se você pegar uma estrada e chover, ele vai sair também. Então não gostei disso dele, apesar de ter gostado, porque é fácil de tirar, porém, ele pode sair com chuva. Então se você pegar um trecho de chuva, você vai perder esse produto. Depois, quando acabar a chuva, você vai estar com o carro se protegido, a não ser que você pare e aplique, aí você vai consumir um pouco mais de produto. Beleza? Então tá aí, de 0 a 10, eu dou a nota 8 pro bug filme. Pra quem viaja muito, eu acho que vai ajudar bastante. Pra quem não viaja, não sei se ajudaria, porque dentro de cidade não tem muito problema de inseto. Então é isso aí. Curtiu o vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e vamos daquele jeito, né rapaziada? Vamos junto!